Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Somos fãs do anime e do jogo, por isso, decidimos fazer um famote. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada. Atenção, nosso objetivo neste vídeo não é plagiar, denegrir ou promover nada.